E a prefeitura aqui da capital lançou o edital para a contratação da empresa que vai ficar responsável pela construção dos seis novos empreendimentos habitacionais de interesse social do programa Minha Casa Minha Vida, né? Lembro lá da Ponta do Leal, por exemplo. As moradias populares são aguardadas há anos por aqui. A Karina Copp investigou essa história e vai contar pra gente agora. Vai, Karina! Jerusa aguardava ansiosa pelo dia que receberia as chaves do seu apartamento. Foram quatro anos de expectativas. A obra, que era para ser entregue em 2014, acabou sendo abandonada pela construtora, faltando muito pouco para a conclusão. E finalmente foi entregue. É a realização de um sonho mesmo. Agora, Jerusa, que está desempregada e morando na casa de parentes, terá um lugar só dela para viver com as duas filhas. Acho que é questão de dignidade mesmo, né? A gente ter o que é nosso, ter onde morar, ter algo até para deixar para os nossos filhos, querendo ou não, né? É um empreendimento que é meu, é nosso. O condomínio Jardim Atlântico, entregue através do programa Minha Casa Minha Vida, tem 78 apartamentos divididos em cinco blocos. Custou quase 5 milhões de reais. Já para quem vai morar no local, as parcelas serão baseadas na renda familiar. Dona Nádia vai sair do aluguel depois de 10 anos. A aposentada vai morar no apartamento com um marido e três netos. O espaço de 46 metros quadrados é a realização de um sonho. Com essa conquista do apartamento, é tudo o que as famílias e nós desejamos ter. Sonho que vai se realizar também para a dona Maria Tereza. Há 10 anos, ela mora na Ponta do Leal, no Balneário do Estreito. A comunidade, que surgiu na década de 1960, é a única na capital com casas de palafitas. O local, por muitos anos, não teve água e ainda hoje não tem nenhum tipo de saneamento básico. Agora, dona Maria Tereza aguarda com ansiedade o dia que vai sair da janela da sua casa de madeira para apreciar a vista da sacada do apartamento. A gente está bem feliz, porque é uma coisa que a gente não imaginava, né? Que a gente ia morar num apartamento assim, porque é um apartamento digno de um ser humano, né? A obra do residencial Ponta do Leal, que começou em 2014, deveria ter sido concluída em agosto de 2016. Mas a empresa responsável abandonou a construção com 60% do empreendimento pronto. As obras só foram retomadas no final do ano passado e agora o novo prazo de entrega é fevereiro de 2019. Serão 88 apartamentos de 58 metros quadrados e o objetivo é relocar todos os moradores das casas para o residencial e fazer um trabalho de recuperação da área, devolvendo o espaço para a comunidade. Então, após a relocação de todo mundo, se inicia prontamente o projeto de recuperação dessa região, que se pretende dar um uso público, para que as pessoas possam usufruir desse ambiente, que é muito bonito também, por sinal. Aqui neste terreno, logo logo, um outro condomínio residencial irá abrigar 160 famílias. Os apartamentos irão contemplar os moradores da Vila Aparecida, na região continental de Florianópolis. Além desse, outros cinco condomínios residenciais, através do programa Minha Casa Minha Vida, estão nos planos da Prefeitura da capital. Nos ingleses, serão construídas 96 unidades, com uma obra custando mais de 11 milhões de reais. Na Vargem do Bom Jesus, serão 36 unidades, com um custo de mais de 4 milhões. No Morro do Horácio, a expectativa é construir 99 unidades, com um custo de mais de 12 milhões de reais. Na Transcaeira, serão 192 unidades, com a obra custando mais de 23 milhões de reais. E na Tapera, a expectativa é construir 83 unidades habitacionais, com um valor de mais de 10 milhões. Então, hoje a gente já está na etapa de aprovação final do projeto na Caixa, para que ela possa assinar, junto ao Ministério das Cidades e a empresa já definida, a construção desses empreendimentos.